Música Alô galera colorada, aquele abraço daqui a pouco, 4 da tarde, a bola rola na Serrinha, no estádio Aile Pinheiro, em Goiânia, para Goiás e Inter, pela 22ª rodada, a 3ª do retorno do Campeonato Brasileiro. O Inter, precisando mais do que pontuar, vencer a partida. Porque nesse momento o Inter tem, o Inter tem 4 pontos a mais que o Santos, que abre a zona de rebaixamento. O Inter tem 10 pontos a menos que o Bragantino, que é o 6º colocado, que fecha o G6. E tem 11 pontos a menos que o Flamengo, que fecha o G4. Então, mais do que nunca, é importante vencer esta tarde em Goiânia. Até porque o Inter, antes de enfrentar o Fluminense no Rio, jogo de ida, pelas semifinais da Copa Libertadores da América, enfrenta. Hoje o Goiás, na próxima rodada, recebe o São Paulo, no Beira-Rio. E depois, o Atlético Paranaense, em Curitiba. São os três jogos que o Inter tem antes de enfrentar o Fluminense. E, entre os jogos do Fluminense no Rio e Fluminense no Beira-Rio, o Inter tem em casa, pelo Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Galo, contra o Atlético Mineiro. E depois de jogar contra o Fluminense no Beira-Rio, garantindo talvez a vaga para a finalíssima da Libertadores, tem Clássico Grenal no estádio de Beira-Rio. Então, o momento não é legal. Super legal na Libertadores, mas não é legal no Brasileiro. Então tem que pontuar, mais do que pontuar hoje, tem que vencer a partida. A partir de agora, vou mostrar onde o Inter poderá chegar ao final da rodada, vencendo, empatando ou perdendo o jogo lá em Goiânia. Antes disso, na tela, as odds para Goiás e Inter na KTO. Vitória do Goiás pagando R$2,60. Empate R$3,00. E vitória do Inter também R$3,00. Então, R$2,60 a vitória do Goiás, R$3,00 para o empate, R$3,00 também para a vitória do Internacional. Entre você também no site da KTO. Está aqui, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Para entrar no site, para se inscrever, tem que ser maior de idade, né? Dezoito ou anos, dezoito anos ou mais, na verdade, para você se inscrever na kto.com. Vamos lá. O Inter, no momento, ocupa a 14ª posição, tem 25 pontos na tabela. Quatro a mais que o Santos, que tem 21 e que abre a zona de rebaixamento. Dez a menos que o Bragantino, que é o 6º colocado, tem 35 e que fecha o G6. 11 a menos que o Flamengo, que é o 4º colocado, com 36 e que fecha o G4. Vamos lá, então. Projeção do Inter. Se o Inter vencer a partida, termina a rodada da 12ª até a 14ª posição. Aí vai secar Cruzeiro e Corinthians, que jogam amanhã, domingo. O Coringão, quarta-tarde, tem clássico em casa com o Palmeiras. Se o Inter vencer, o Coringão não pode vencer, porque se o Corinthians vencer a partida, ultrapassa o Inter. Então, pra ficar em 12º, venceu o Goiás hoje, o Inter venceu o Goiás lá em Goiânia. Vai ser 12º se o Corinthians não venceu o Palmeiras. E se o Cruzeiro, que joga amanhã, às 6h30 da noite, em BH, não vencer o Bragantino. Por quê? O Inter vence a partida, pessoal, vai a 28 pontos. Certo? Se o Cruzeiro não vencer o Braga, se o Coringão não venceu o Palmeiras, os dois, no máximo, empatando, vão a 26, não ultrapassa o Inter. Se os dois vencerem, vão ultrapassar o Inter. Por quê? Pelo saldo. Os dois vencem e vão a 28, empato com o Inter. Os dois vão ter 7 vitórias. Aí, se o Cruzeiro vencer por 1x0, vai ter saldo 1. O Coringão, se vencer por 1x0, saldo 0. O Inter tem saldo negativo 6. Então, essa é a questão. Então, pro Inter vencer e ser 12º, o Corinthians não pode vencer o Palmeiras, e o Cruzeiro não pode vencer o Bragantino. Se o Inter empatar a partida de 25 a 26, vai fechar a rodada da 12ª até a 14ª posição, secando o Cruzeiro e o Corinthians. Mas, se empatar hoje em Goiânia, só vai ser 12º se o Cruzeiro perder para o Bragantino, se o Corinthians perder para o Palmeiras. Por quê? O Inter empatando, pessoal, o Inter vai para 26. Se o Cruzeiro empatar com o Bragantino, também vai a 26. Os dois vão ter 6 vitórias, mas no saldo, o Cruzeiro vai passar o Inter. Vale também para o Corinthians. Se o Corinthians empatar com o Palmeiras, vai a 26. Os dois vão ter aqui 26 pontos, 6 vitórias, mas o Coringão vai ter saldo negativo 1 contra saldo negativo 7 do Inter. Então, para o Inter empatando ficar em 12º, só se Cruzeiro e Corinthians perderem. Vamos agora para a questão da derrota do Inter. 1x0 para o Goiás. Mas, o Inter, com certeza, independentemente de qualquer outro resultado paralelo, termina a rodada em 15º. Por quê? Se o Inter perder a partida, pessoal, ele estaciona em 25 pontos. 6 vitórias. Saldo negativo 8. Certamente, né, pessoal, o Cruzeiro não vai tomar 9x0 do Bragantino. E o Corinthians não vai tomar. 9x0 também da equipe do Palmeiras. Então, se o Inter perder o jogo, o Inter fecha a rodada na 15ª posição. Aí vem umas questões importantes agora. O Inter perde o jogo. Se der tudo certo na rodada... Bahia e Santos aqui, pessoal, ó. Vamos ver aqui, ó. Bahia e Santos. Bahia pega em casa amanhã à noite. O Vasco. O Santos enfrenta também amanhã à noite. O América em BH. Certo? Aí, digamos, o Inter perdeu o jogo. Se der tudo errado na rodada, com vitórias do Bahia e do Santos, o Inter vai fechar a rodada com um pontinho a mais que o primeiro rebaixado. Se der tudo certo. O Inter perde, mas Bahia e Santos também perdem. O Inter fecha a rodada com quatro pontos a mais. Se o Inter empatar o jogo e der tudo errado na rodada... Cruzeiro, Corinthians, Bahia, Santos vencendo aqui, por exemplo... O Inter vai fechar a rodada. Se der tudo certo... Se der tudo errado, vai fechar a rodada com dois pontos a mais que o Santos ou que o Bahia. Se der tudo certo, fecha com cinco pontos a mais. E se o Inter vencer o jogo, pessoal, e der tudo certo na rodada... Derrota do Santos, derrota do Bahia, por exemplo... O Inter fecha com sete pontos a mais aqui. É 28 a 21. Se der tudo errado, vai ficar 28 a 24. Aí Goiás, Bahia e Santos vão ter 24 aqui. Essa é a projeção do Inter para esta 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é a terceira do retorno. Quatro à tarde, bola rolando em Goiânia. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.